São os estudantes que desejam ingressar no ensino superior. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus aqui de Três Lagoas, está com inscrições abertas para vagas residuais. Acompanhe. No total, foram divulgadas 14 vagas para cursos superiores no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, unidade de Três Lagoas. Os cursos oferecidos são de engenharia de computação, período integral, automação industrial, engenharia de controle e automação. As vagas residuais são aquelas que surgem quando ocorre o desligamento de estudantes por diversos motivos, como desistência, transferência para outra instituição de ensino, remanejamento interno ou mudança de curso. A inscrição para o curso é gratuita e deve ser feita presencialmente na Central de Relacionamento do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus Três Lagoas, até a próxima segunda-feira, dia 9 de setembro. No momento da inscrição, é necessário apresentar documentos como CPF, documento de identificação com foto, comprovante de regularidade no serviço militar para homens entre 19 e 45 anos, uma foto 3x4 recente e comprovante de conclusão do ensino médio. É importante reforçar que a classificação dos candidatos será feita por ordem de inscrição. O edital do processo seletivo e todas as informações do certame estão disponíveis na Central de Seleção do IFMS na internet.